Olá minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer junto o fechamento do mercado hoje, 14 de 5 de 2020, um dia com muitos balanços, um dia de mercado volátil e para quem não tem experiência, foi um dia para ficar de fora. Bom meus amigos, eu sou obrigado a dizer, nada do que eu digo nos meus vídeos é recomendação de compra ou venda de qualquer ação na bolsa de valores ou índice. Divido aqui com vocês aquilo que eu penso com pessoas que se interessam a fim de dividir conhecimento. Cabe a cada investidor fazer as suas operações de maneira isenta e responsável. Bom meus amigos, está aí na tela a marcação do índice que eu deixo de manhã nos 5 minutos. Eu acho que para quem estuda está muito bacana, dá para ver a importância dos suportes e resistência, a relevância deles nos tempos maiores, é só estudar que o caminho é esse. Meus amigos, esse é mais um vídeo de aprendizado. Conto com você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Eu coloco sempre conteúdo novo, passo sempre um material de estudo para você ir avançando um pouco a cada dia. Vamos juntos? Vamos começar dando uma passada aqui na nossa amiga Oi, que fez exatamente aquilo que a gente falou. Ela foi lá, tocou o suporte no 0,56, esboçou uma reação, encontrou como resistência o 0,64, voltou um pouco e está transitando aqui na faixa do 0,60. Ainda são 16 horas e 26 minutos, o nosso mercado ainda tem tempo para rolar, então muita coisa ainda pode acontecer. Olhe na dona Oi. Agora vamos dar uma boa olhada aqui em IRBR Brasil, a resseguradora. O que IRBR está fazendo agora? Perdendo o fundo do alargamento nos 60 minutos. Isso não é nada bom. Se ela não se recuperar, não for buscar esse meio de alargamento e vencer, perder esse fundo com força, vocês vão ver o papel de IRBR derreter ainda mais. Isso já aconteceu lá em cima, está voltando a acontecer agora. Precisamos de respostas positivas dessa empresa para que ela possa fazer uma retomada de mercado. Por hora, os vendedores estão empurrando com força, aproveitando o grande número de ações que tem à disposição para aluguel. Mais uma passada rápida aqui na nossa amiga WEG. A gente estudou WEG na abertura e fechamento do mercado dos últimos dias. Falamos dos pontos importantes. WEG perdeu o suporte no 37,93? Mergulhou. Pode mergulhar ainda mais forte? Sim. O mercado não está ajudando. É verdade. Mas a perda desse suporte de alta relevância para WEG não foi um bom sinal. Agora, o investidor de longo prazo precisa fazer um plano e olhar com atenção o gráfico nos tempos maiores e menores. Para quem faz day trade, position ou swing trade, tem que dar mais atenção ainda. Procurar pivô em tempos menores. WEG agora. Precisa de mercado em recuperação e de algum bom sinal no gráfico. Por hora, não tem. Pessoal, via varejo no alargamento que a gente está estudando aí há dias. Olha o que aconteceu hoje. Ela foi com força tentar vencer o centro do alargamento. O mercado não ajudou. O que aconteceu? Perdeu o centro do alargamento mais uma vez. Essa questão de perder o centro do alargamento precisa ser estudada. Vai dar uma olhada no alargamento em caminho, que é um vídeo que nós temos. Para você saber o que pode acontecer a partir daí. Um ponto muito importante, muito relevante foi que via varejo veio retestar o centro do alargamento sem, primeiro, buscar o fundo. Isso é um sinal de força, mas o mercado não ajudou. Agora a gente precisa ficar de olho e acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Bom, meus amigos, um dos nossos amigos aí do canal pediu para dar uma olhada em Cogna. Bom, essa empresa, o que ela fez? Ela mergulhou, tentou se recuperar, depois mergulhou ainda mais fundo, não fez um topo mais alto que o topo anterior, desceu de novo para corrigir, subiu, recusou o topo. A gente fala disso aqui no Começando do Zero Parte 1 e Começando do Zero Parte 2, vídeos que vão levar você do zero até aprender o suficiente de análise. E o que ele fez aqui quando recusou esse topo? Voltou a cair. Fez um fundo aqui mais baixo que o fundo anterior e se fizer, se esse fundo passar desse aqui, ou seja, se esse fundo romper esse suporte, ela pode mergulhar ainda mais forte, porque é tendência de baixa no diário, é tendência de baixa no semanal, é tendência de baixa nos 60 minutos. Então, só para ajudar vocês aqui a entenderem uma coisa, muitas das empresas do mercado hoje estão lá no fundo por causa da situação atual do mercado, mas essa empresa vem perdendo valor de mercado desde 2018, como a gente pode ver aqui, o topo dela, R$ 20,37, aqui, em dezembro de 2018, e de lá para cá ela só vem caindo. Verdade, ela fez uma lateralização gigante aqui, mas não conseguiu se recuperar, fez um falso rompimento, voltou e depois desse momento ruim de mercado só mergulhou. Tendência de baixa no semanal, tendência de baixa no diário, a gente estuda isso no começando do zero, parte 1, começando do zero, parte 2. Vejam esses vídeos, está aí no canal, está lá no nosso site domb3.com.br, na página vídeo. Vamos aprender, olha aqui, ela desce, sobe, desce, topo mais baixo que o topo anterior, desce, opa, fundo mais alto que o anterior, vamos ficar esperto, sobe, recusa topo, ou seja, retesta o topo e perde, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, e se perder esse fundo aqui, pode mergulhar ainda mais forte. Então, papel em tendência de baixa no semanal, no diário, nos 60 minutos, totalmente tendência de baixa. Se a pessoa tem algum motivo para investir nesse papel a longo prazo, tem alguma informação, leu aí o balanço, conhece pessoas ligadas à empresa e quer investir para longo prazo, é uma coisa da cabeça da pessoa. Para operações na ponta comprada, day trade, swing trade, position, não existe. Não existe, pura especulação, se quer comprar agora para vender um pouco mais alto, daqui a uns dias, especulação, porque o sinal que ela dá agora é sinal para baixo, é sinal de que vai continuar caindo. Tecnicamente falando, é isso, tá bom? Pode acontecer alguma coisa na empresa muito boa, uma fusão, uma compra, uma aquisição, e a empresa disparar. Mas, tecnicamente falando, essa empresa é pé abaixo agora. Bom, também pediram para eu olhar o nosso índice, o nosso mercado no semanal e ver o que podia acontecer. Nós temos um vídeo de antes do carnaval ou durante o carnaval, que a gente desenhou todos esses pontos que estão na tela aí agora, e eles estão valendo até agora. Foi tudo aquilo que a gente marcou, que o mercado podia fazer e que o mercado tem feito. Não tem magia. E o que eu posso dizer? O mercado tocou um fundo aqui numa faixa onde nós marcamos, começou a se recuperar, teve uma semana ruim, depois, duas semanas positivas. Depois dessas duas semanas positivas, essa aqui é a semana do Dr. Moro, que a semana estava positiva, e por causa do ocorrido, a semana acabou em nada, com pressão de preço. A semana depois foi positiva, podia ter sido mais positiva, chegou a estar a 84 mil pontos, voltou entre quinta e sexta-feira. Semana passada, nós tivemos uma semana que abriu, no fundo, perdendo, mas depois se recuperou, e foi um pouco mais positiva que a semana anterior, e essa semana está uma semana feia. É uma semana que pode ser negativa. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. É maio, a bolsa está caindo, o mundo vai acabar. Vamos abrir aqui o leque, vamos lembrar de quando o mercado estava subindo feito louco. O mercado aqui estava subindo feito louco, todo mundo querendo comprar ação cara pra caramba lá no topo, todo dia, um montão de gente me ligando, querendo comprar a WEG no topo, querendo comprar a PRI no topo, querendo comprar a IVA no topo, está tudo no fundo aqui, galera. Aí, o que acontece? Nós temos uma semana dessa aqui. Olha para essa semana, uma semana que foi de 5% negativa a semana. Uma semana de 5% negativa. Aqui, em mercado subindo. Agora, nós estamos tendo uma semana que a gente pode dizer que, por hora, ela está 0,5% negativa. O mundo vai acabar. Pronto. É o que o pessoal sempre fala. O pessoal não pode ver a bolsa cair que o mundo vai acabar. Olha essa semana aqui. Está vendo essa semana? Olha o tamanho da queda da semana. Quase 6% negativa. Aí, a gente vem para cá, tem uma semana negativa. Olha aqui. A última semana que nós tivemos negativa aqui foi de 5% também. O mundo vai acabar. Pessoal, isso é mercado. O movimento de mercado é assim. Acredito na recuperação do mercado? O mercado pode vir a desabar de novo? Pode. Mas hoje, o que se pode dizer é que tudo de ruim que podia acontecer, as bolsas do mundo já precificaram. O único problema agora que pode agravar muito é a guerra do petróleo se estender e a reeleição do Trump não acontecer ou ser turbulenta. Bom, pessoal. Você que acompanhou o nosso vídeo até agora está aproveitando o nosso material para aprender? Deixe seu like no vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Assim, você não fica de fora e continua aprendendo aqui com a gente. Como eu digo sempre, o mercado é louco. Eu sou o Dom. Continuo segurando a escada do saber para que você possa acender o conhecimento. Esse é o vídeo para o site domb3.com.br para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até a abertura do nosso mercado amanhã se Deus quiser.